A canoa virou, pois deixara ela virar Foi por causa de Maria que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava Maria do fundo do mar A canoa virou, pois deixara ela virar Foi por causa de Maria que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava Maria do fundo do mar